Eita 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 Respeito, velho Essa bela nem deixa que eu vá atrás Quando é a noite que os velhos tão dormindo A gente se namora é na garagem do meu pai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O buchinho tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do meu pai Tô pegando ela é na garagem do meu pai Tô fazendo amor é na garagem do meu pai O buchinho tá crescendo do jeito que as coisas vai O menino vai nascer é na garagem do papai Bora minha galera linda, rapaziada do Rio de Janeiro Galera do meu peão aí, do Ceará Rio Grande do Norte, é pra beber, pra beber Bora galera da Bahia, tô chegando aí